Rosana, como a Ancine está endereçando a questão do vídeo sob demanda? Vídeo sob demanda é um tema para a gente bem recorrente. Entendemos que a fronteira do desenvolvimento do audiovisual deixou de ser um mercado incipiente para ser um mercado cada vez mais promissor, onde caem sinergias entre as janelas e cinema, TV fechada, TV aberta e internet são cada vez mais próximas. No entanto, entendemos que é preciso uma regulamentação específica sobre esse segmento de mercado. Entendemos que é preciso um projeto de lei ao Congresso Nacional para que possa se consensuar balizas e parâmetros de desenvolvimento do audiovisual no segmento de vídeo sob demanda. Ancine está apresentando estudos técnicos sobre essa matéria. Nos próximos dois meses, temos a intenção de publicar esses estudos para ser debatido com o conjunto dos agentes econômicos, de modo a subsidiar o Ministério da Cultura, o Congresso Nacional, para que possa avançar sobre esse debate. Quais são os principais desafios? São três aspectos mais importantes que entendemos do desafio quando falamos de Vídeo Sobre Demanda. O primeiro deles é a definição de escopo. Do que exatamente está circunscrito esse serviço, o que estaria dentro, o que estaria fora. Ele tem similaridades com TV, mas não é exatamente a TV. Então, a definição do escopo no nosso atendimento, por exemplo, o uso de agentes econômicos estaria fora, seria aquilo que tem valor, alto custo agregado, valor de produção, com capacidade de ter direitos patrimoniais e janelas para que a obra possa circular. Esse é um aspecto importante. O segundo ponto para a gente importante é o debate sobre o desenvolvimento de setor carregando uma promoção de conteúdo brasileiro. Seja conteúdo brasileiro, seja conteúdo brasileiro independente. Então, como estimular uma maior sinergia entre os provedores de VOD no Brasil e os produtores independentes, aqueles que são capazes de gerar, de produzir, de criar conteúdo brasileiro, o que a gente já tem visto acontecer com alguns provedores de internet. E o terceiro e último aspecto e ponto para a gente é o aspecto da extraterritorialidade e tributação. Como fazer com que empresas que atuam fora do Brasil, mas que têm interesse cada vez mais forte, tendo segurança jurídica e virem para o Brasil, se organizarem conforme a legislação brasileira, incindido sobre elas, inclusive, tributação. E o debate em si de tributação. De que tipo de condescine estamos falando, que CID nós estaríamos falando, que incidiria em que fase, em que etapa da cadeia produtiva. Então, superado e consensuado esses três pontos, achamos que temos condições de fornecer um bom documento para o Congresso Nacional e para o Ministério da Cultura.